Música Esse general chamado Namá Namá era o homem general do exército da Síria A Síria daquela altura era uma nação inimiga de Israel E através de Namá, Deus havia dado muitas vitórias sobre o exército da Síria E é interessante aqui olharmos para apesar do cargo que Namá tinha na Síria Apesar dele ter sido um general, a Bíblia fala que ele estava leproso Ou era leproso A lepra nos dias de Namá era uma doença incurável Era uma doença que era fruto do pecado e era a condenação à morte Pois todo leproso ele tinha que se afastar do ajuntamento Na Síria era diferente, mas Namá ele precisou afastar-se Ele precisou sair da sua nação e vir até Israel para ser curado A Bíblia diz que quando eles fizeram um combate contra Israel Eles levaram uma menina de Israel para a Síria E essa menina que foi levada por Namá Ela percebeu que o seu senhor, o seu patrão Porque ele era escravo na casa de Namá Estava leproso E ela conversando com a sua patroa disse assim Olha, tomara que Namá estivesse na minha terra Em Israel Porque lá o homem de Deus curaria a lepra dele E como não havia cura na Síria para essa doença A esposa do rei de Namá Falou com o Namá que a menina conhecia alguém Na terra natal dela que poderia curar da sua letra E quando Namá é informado Ele organiza uma comitiva Pede uma carta ao rei da Síria Pega os seus carros e cavalheiros Soldados E ele vai em direção para Israel E quando ele vai em direção a Israel A carta que o rei dele, da Síria, havia passado Era uma carta que foi dirigida para outro rei Ou seja, era a carta de monarca para monarca E quando essa carta foi levada para o rei O rei de Israel ficou preocupado Nas boas suas vestes E disse assim Porventura o rei da Síria quer causar problema comigo Como é que ele me manda ao seu general Para eu curá-lo da sua letra Ele quer causar profusão comigo Porventura estou eu no lugar de Deus Para curar o leproso E isso chegou aos ouvidos do profeta Elisê E quando Elisê ouviu Que o rei havia rasgado as suas vestes Versículo 8 Volta aí no versículo 8 Ele manda chamar Namá Diz assim Sucedeu porém Que ouvindo Elisê Homem de Deus Que o rei de Israel rasgara as suas vestes Mandou dizer ao rei Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim E saberá que apresenta em Israel Ele está dizendo O rei não precisa se preocupar O Namá só foi na porta errada Ele está procurando coisa certa no lugar errado Deixa ele sair do palácio E vir até a minha casa Por isso lemos no versículo 9 Veio pois Namá com seus cavalos E com seu carro E parou a porta de Elisê Quando ele escutou que o profeta Elisê Mandou ele chamar Ele saiu da casa do palácio real E veio até a porta de Elisê E aí começam as decepções do Namá Porque até aqui Estava tudo normal Mas até aqui Namá não revelou Quais eram as expectativas Que ele tinha a respeito do milagre Namá já desenhou mais ou menos Como ele poderia ser curado Namá já desenhou mais ou menos Como aconteceria um milagre na vida dele Ele colocou no coração dele Versículo 10 Versículo 11 Porém Namá muito se indignou E se foi dizendo És que eu dizia comigo Certamente ele sairá Possiar em pé Invocará o nome do Senhor seu Deus E passará sua mão sobre o lugar E restaurará o leproso Que nós vemos aqui É Namá decepcionado Quando ele está na porta do profeta O profeta não sai da sua casa E manda um mensageiro Diz assim Avisa para Namá E tomar sete vezes Dá sete mergulhos no Jordão Para ele tomar banho no Jordão E esse banho não é um banho normal É um banho que tem que seguir etapas Ele precisa dar quantos mergulhos? Setes Só que ele não sai Imagina um general Que está acostumado a ser tratado com pompa Com orcas Estava acostumado a ser reverenciado Agora ele não conhece quem é o profeta Ele nem sabe quem é esse profeta Agora esse profeta lhe dá uma ordem Para ele tomar banho Incrível isso E aqui a gente vai tomar Algumas lições Com base na história de Namá Todos nós Não estamos muito diferentes de Namá Namá tem uma doença física Nós podemos ter problemas espirituais Problemas emocionais Problemas pessoais Problemas sentimentais Nós podemos enfrentar qualquer tipo De problema Por isso Nós temos as nossas letras Que precisam ser o que? Curadas Mas só que às vezes O nosso ser O nosso comportamento Inviabiliza O processo de cura É nós que colocamos barreiras Para que a cura não aconteça Primeiro Porque nós já desenhamos Como Deus devia fazer É nós que queremos ensinar Deus A fazer milagres Na nossa vida Deus está dizendo Eu quero que você coma Maná Você está dizendo Eu quero o povo coxá E a pergunta é Deus é quem? Ele Ou você? Porque às vezes Diante da presença de Deus Nós temos alguns comportamentos Que nos parecemos Nada O fato de nós ter vitórias Na Síria O fato de nós ter vitórias No trabalho No bairro Na sociedade Isso não nos faz Chegando a presença de Deus Ditar Como milagres devem acontecer Na Bíblia Jesus operou milagres De forma maravilhosa E milagres de forma estranha Tem um homem Que Jesus cuspiu Na mão dele E colocou na boca dele Nudo Começou a falar Tem um cego Que procurou Jesus Jesus cuspiu no chão Misturou A saliva Com a terra E colocou Nos olhos dele Se fosse nós Iamos dizer Senhor Isso aí de cuspe Não querem Eu estou errado Jesus cuspiu no chão E vai me meter A saliva dele Onde está me doendo Isso aqui de cuspe Porque nós queremos Ditar A regra Como milagre Deve Deve acontecer E é por isso Não acontece Na nossa vida É por isso Nós atrapalhamos O agir de Deus E ele nem sempre Vai fazer Como nós Estávamos à espera Nem sempre Ele vai fazer Como nós Programamos Por isso Vamos tirar aqui Algumas lições Com base Na história De Namá A primeira lição Que nós tomamos Com base Na história De Namá Namá veio Em busca De cura Essa é a primeira lição Que nós tomamos Namá Ele não ficou Acomodado em casa Namá Não ficou Acomodado na Síria Ele andou Quilómetros E quilómetros Milhas E milhas Para alcançar Milagre que ele precisava O nosso maior problema Problemas estão acontecendo Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Nós sabemos Que isso Fábio Se eu se resolve Com a oração Nós sabemos O lugar de oração Nós sabemos A casa de oração Mas nós não vamos Para a casa de oração O lugar de oração Procurar um homem De oração Nós temos agora O nosso programa Na rádio Terça e quinta Feira Às vinte e uma Hora e quinze Na rádio Morena E existem muitas Pessoas Ligam Para o nosso Mandam mensagem E estão A enfrentar Problemas Graves Eu falo Olha Nos procura No dia tal No local tal Não tem tempo A minha pergunta É Se você não tem Tempo Para resolver O teu problema Quem vai resolver Por você Por isso A maioria das pessoas Diz assim Pode me rezar lá Pode me orar lá Na má Não é esse tipo De crente Na má Aquele que entende Diz assim Se o leproso Sou eu Eu é que vou Atrás da curva E ele não Poupou esforço Para encontrar Milagre A Bíblia diz Que ele pegou Exército Pegou Cavalheiros E carros Pegou Ouro Prata E capas Cara Levou até Oferta Para dar No homem de Deus Depois do milagre Na má Ele não foi De mãos vazia Ele levou Carros Levou cavalos Levou Uma comitiva É general Não está acostumado A andar sozinho E é perigoso Um general De guerra Andar sozinho Ele Arriscou A vida dele E dos companheiros Só para que Buscar o milagre No versículo 9 Olha o que Que é no versículo 9 A Bíblia diz Veio Pós-Namá Com seus Cavalhos E com seu Carro E parou A porta Da casa De Eliseu Ele veio Existem milagres Que só vão acontecer Na tua vida Quando você Viu A mulher Do fluxo De sangue Doze anos Sangrado Veio Martino Veio A mãe Daquela menina Ciro Finícia Veio Olha pela filha Disse Senhor A minha filha Estava em casa Estava terrivelmente Indemuniada Ela veio Nós temos dificuldade De vir Naamá Chegou Na casa Do profeta Naamá Chegou Na porta Do profeta Amor O grave General Parou Na porta Do profeta Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Pensar Que na porta Do profeta Na porta Do pastor Tem um general Doente Ele veio Não importou Quem ele é O profeta Diz que pode Não é Ter trabalhador Amém Muitas pessoas Passam por problemas Mas quem quer vir Casamentos Estão a acabar Porque não Querer buscar ajuda Tem irmãos Aqui na igreja Mulher mais sensível Me procura E chora E queixa o que está A acontecer com o marido E eu falo Olha Amanhã chama o teu Mas eu disse Ei pastor Ele nem pôde saber Que eu te procurei Eu falo Filha Você sabe Que o casamento Vai acabar Desse jeito Eu sei Mas se ele saber Que o pastor Sabe Vai ter um problema Grande Orgulho Do Namá Nós podemos Orar Podemos resolver O problema Podemos orientar Com base na palavra Mas o nosso orgulho Não nos deixa O que nós Dá Por que que não vem Por que é rico Por que que não vem Tem uma função Na sociedade Por que que não vem Ele é o chefe Do departamento De não sei o que Namá é general Ainda assim veio É general Para o carro Na porta Da casa do profeta Por que que Muitos não vêm Não querem sacrificar Muitos não vêm Porque sabem Vai exigir o que Sacrifício Por isso é mais fácil Deixar o que manda Nos brincar E nos pagar Porque nós não Queremos sacrificar Versículo 13 Filho Olha no 13 E então chegaram Ele e seus servos E lhe falaram E disseram Meu pai Se o profeta Te dissesse Alguma grande coisa Porventura Não a farias Quanto mais Dizendo-te Ele Lava-te E ficarás purificado Amado Vim É a coisa mais simples Banhar É a coisa mais simples Muitas pessoas Não querem vir Porque Ele não quer fazer O simples Qual é o simples Quando é que o milagre Começa Pastor Isaac Quando eu venho Se você saiu de casa O milagre Começou a acontecer Se você saiu de casa A cura Começou A acontecer Amado Às vezes Pedimos Coisas Simples Mas os irmãos Não querem fazer Simples Só de sempre Vem orar Seis horas Quem tem Vem Tem intercessão Sábado Às 18 horas Quem vem Quanta feiras Que tiveram No culto Hoje fizemos O que Até as 12 Jejuamos Amanhã vamos Jejuar Mas Mas você Que tem problema Está dizendo Não É que eu Não aguento Sinto muita Tontura A questão Você prefere A tontura Do jejum Ou a tontura Dos teus problemas Porque tem problema Que nos deixa Tontos Deixa tontos Filho doente Deixa tonto Pai Deixa tonta Mãe Casamento Que está quase Acabar Deixa tonto A esposa Que não Quer acabar Casamento Que está quase Acabar O nosso maior problema É não querer Fazer o simples O pastor só diz Ler a Bíblia Você não quer Vem orar Você não quer Namá veio Quando é que eu começo A ser curado Pastor Quando eu venho Quando é que você Começa a ser curado Biologicamente